Botafogo Por isso é que tu és e hás de ser Nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser Nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz No podes perder, perder pra ninguém Legenda Adriana Zanotto